Essa é a história 49, chamada Árvore de Ouro e Árvore de Prata. Está aqui para ouvir a história junto com a gente, o Farricoco da cidade de Goiás. Esse caso aconteceu muito, muito tempo atrás, num lugar que hoje é chamado Europa. Havia um rei e esse rei tinha uma mulher chamada Árvore de Prata e tinha uma filha chamada Árvore de Ouro. Um dia a rainha Árvore de Prata saiu do palácio e foi até um vale, onde tinha um laguinho pequeno e nesse laguinho vivia um peixe, uma truta. Ela foi até lá e, trutinha minha amiguinha, minha amiguinha linda, me responda, existe alguma rainha, alguma mulher mais linda do que eu? E o peixe, a truta, respondeu, sim, existe. Como assim? A rainha ficou brava. Como assim uma mulher mais bonita do que eu? Quem é essa mulher? E a truta falou, a sua filha, Árvore de Ouro. A rainha ficou muito brava, muito, muito brava, voltou para o castelo, foi para o quarto, se trancou no quarto, ficou lá na cama e falou que estava doente. E passavam um ou dois dias, ela continuava lá e dizendo, eu estou muito mal, estou muito doente e ninguém sabia o que ela tinha. E o rei foi lá falar com ela, o que aconteceu. E ela falou, eu estou muito doente, mas tem uma coisa que você pode fazer por mim, se você quiser, e eu vou sarar. E o rei falou, mas é claro, eu faço qualquer coisa para você, eu faço qualquer coisa para você se curar. Não é? O que você quer que eu faça? E então a Árvore de Prata falou, eu quero comer o coração e o fígado da minha filha, da Árvore de Ouro. Assim eu vou sarar. O rei virou as costas, saiu, nossa, o que eu faço agora? Mas não tem jeito. E aí vieram avisá-lo nesse momento, por coincidência, que tinha chegado ali no castelo um príncipe que vinha de um reino muito distante, longe. E vinha buscar a Árvore de Ouro, a filha do rei, para se casar com ela. E o rei falou, tudo bem, tudo bem, então eles vão embora. E o príncipe foi embora com a Árvore de Ouro, com a princesa, foi lá para a terra dele. Mas o rei tinha que resolver o problema da Árvore de Prata, da rainha, que disse que queria comer um coração, um fígado da Árvore de Ouro. Então o rei chamou uns rapazes ali que trabalhavam no palácio e mandou eles caçarem um cabrito nas montanhas e trazerem para ele, para o rei, o coração e o fígado desse cabrito. E lá foram os rapazes e trouxeram. E o rei levou o coração e o fígado do cabrito para a Árvore de Prata, dizendo que era da Árvore de Ouro, da moça. E a Árvore de Prata, a rainha, comeu, achando que era o coração e o fígado da moça, e ficou muito bem, saiu da cama, não estava mais doente, agora estava tudo resolvido. Passou um tempo, passou um tempo, a Árvore de Prata foi de novo até o vale, onde tinha um laguinho com o peixe, e foi lá e chamou, trutinha minha amiguinha, minha truta linda, me responda, existe no mundo uma rainha, uma mulher mais bonita do que eu? E a truta falou, existe sim. Nossa, a rainha ficou possessa, ficou brava, onde já se viu? Quem é? Quem é? E a truta falou, bom, é a sua filha, a Árvore de Ouro? E a rainha falou, isso é mentira, eu comi o coração e o fígado dela já faz muito tempo, como assim? E a truta falou, não, ela não morreu não, ela está viva e mora num castelo, casada com um príncipe, e falou para a rainha onde era esse castelo, era longe. A rainha ficou muito brava, voltou para o castelo dela, e falou para o rei, para o marido dela, prepara, manda preparar o navio, manda preparar o nosso grande barco, o viking, o barco, aquele que tem uma vela só e muitos remadores, que eu vou visitar a minha filha, faz tempo que eu não vejo a minha filhinha. O rei mandou preparar o grande barco e a Árvore de Prata, ela mesma conduzindo o barco no leme, ela era muito boa nisso, sabia fazer isso muito bem, em pouco tempo chegou lá no lugar onde ficava o castelo, onde vivia a Árvore de Ouro com o príncipe, com quem ela estava casada. Chegou lá e avisaram a Árvore de Ouro que o navio do pai dela tinha chegado. E ela falou, não, não é possível, com certeza a minha mãe que vem aí, ela vai mandar me matar. Não, não vai matar nada, não, nós vamos proteger você. Nós vamos deixar você trancada num quarto onde ninguém vai poder entrar. Sua mãe não vai conseguir entrar, não vai pegar você. E fecharam ela num quarto para protegê-la. E aí chegou a rainha, a Árvore de Prata, cadê minha filha? Ah, está no quarto. Ela foi lá na porta que estava fechada. Abra a porta, minha filha, vem ver a sua mãezinha. E a moça lá dentro, a Árvore de Ouro, falou, não posso, estou fechada aqui, não posso sair, não vou sair. E a Árvore de Prata falou, então pelo menos põe um dedinho pela fechadura, pelo buraquinho da fechadura, põe um dedinho aqui para fora, para eu dar um beijinho no dedinho da minha filhinha. E a Árvore de Ouro obedeceu, fez isso que a mãe pedia. Quando a Árvore de Ouro pôs o dedinho no buraco da fechadura, a Árvore de Prata do lado de fora espetou o dedo dela com uma agulha envenenada. E nesse momento, a Árvore de Ouro, a mocinha morreu, caiu morta lá dentro. Quando, no fim do dia, o príncipe chegou, ele tinha ido caçar, quando ele chegou, ele ficou muito abalado, muito triste, e viu a princesinha dele morta, mas ela estava linda. Ele achou ela tão linda, tão linda, que resolveu deixar ela deitada ali numa cama e falou, não vamos enterrar não, ela vai ficar deitada aqui, como se estivesse dormindo. E vai ficar trancada nesse quarto e só eu vou ter a chave. Desse quarto. Passou um tempo, passou um tempo, o príncipe arrumou outra mulher, casou com outra mulher, arrumou uma nova esposa que estava então lá vivendo com ele. E essa nova esposa do príncipe cuidava do castelo todo, cuidava de tudo, 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 menos aquele quarto que ela sabia que não podia abrir. Ela sabia o que tinha lá dentro, tudo, e não podia abrir. E estavam lá vivendo no castelo, quando um dia o príncipe foi caçar nas montanhas e esqueceu de levar com ele a chave do quarto, deixou a chave lá. Essa nova esposa do príncipe encontrou a chave e abriu a porta do quarto onde estava a árvore de ouro. Quando ela abriu a porta do quarto, o que ela viu? Ela viu a mulher mais linda que ela podia imaginar. Ela nem pensava que pudesse existir alguém tão bonita como aquela moça que estava ali. E nem parecia que estava morta, e ela foi lá mexer na moça para ela acordar. Estava mexendo, mexendo, mexendo com ela e viu a agulha envenenada espetada no dedinho da moça e tirou a agulha do dedo da moça. E imediatamente a moça reviveu, ficou em pé, alegre. Nossa, que bom, eu estou viva, nossa, que está viva. E todo mundo comemorou que ela estava viva. E dali um pouco o príncipe voltou da caçada e a nova esposa dele chegou e falou para ele, querido, o que é que você me daria se eu conseguisse fazer você dar risada? Se eu conseguisse você rir, ser feliz de novo? Porque o príncipe vivia abatido, triste, não é? E o príncipe falou, olha, só tem uma coisa que pode me fazer ficar alegre, ficar contente, só tem uma coisa que pode me fazer rir, é a minha árvore de ouro reviver, voltar a viver. E a esposa, então, a nova esposa dele falou, pois vá lá no quarto, vê. E ele foi lá correndo e quando ele chegou e viu a árvore de ouro vivo em pé, ele ficou exageradamente feliz e alegre e abraçou e beijou, beijou muito a árvore de ouro e beijou de novo. E eles se beijaram e se beijaram bastante, eles estavam muito felizes porque agora ela estava vivendo de novo e a nova esposa do príncipe falou, bom, então agora você fica com ela, ela foi a sua primeira mulher, não é? Eu vou embora. E o príncipe falou, de jeito nenhum, você não vai embora, eu vou ficar com as duas. E ficou, então, com as duas esposas, a nova esposa que ele tinha arrumado e a árvore de ouro. Enquanto isso, lá no castelo da rainha, ela resolveu de novo ir lá no laguinho onde tinha o peixe, a truta, e perguntou, truta, trutinha minha amiga, trutinha minha amiguinha bonitinha. Existe no mundo uma mulher, uma rainha mais bonita do que eu? E a truta falou, é, existe. Existe. Como assim? Quem é essa mulher mais bonita do que eu? E o peixe falou, olha, a sua filha, a árvore de ouro. Ah, isso é mentira. Eu mesma envenenei a minha filha, eu mesma espetei uma agulha envenenada no dedo dela. E a truta falou, é, mas ela está viva, está vivendo lá no castelo. A rainha falou, não é possível. Voltou e falou para o rei, prepara o grande barco, porque eu vou lá naquele lugar de novo visitar a minha filha. E prepararam o barco, e lá foi a rainha até aquele lugar onde vivia a árvore de ouro, naquele reino onde ela vivia. E chegando lá, ela desceu do barco, desembarcou, e a árvore de ouro, sabendo que a mãe dela estava ali, com medo de que a mãe dela fosse pegá-la, matá-la, falou, eu não vou lá, eu não vou lá. Mas a nova mulher do príncipe falou, vamos sim, você vai, vamos juntas encontrar a árvore de prata lá na praia. E desceram as duas até a praia, e quando chegaram lá, a árvore de prata falou, minha filha, que bom ver você, eu trouxe aqui para você, essa bebida, e pôs assim num copo um pouco de uma bebida que ela trouxe, é um líquido maravilhoso, é uma bebida deliciosa, especial, é um presente muito especial que eu trouxe para você. E já ia entregando o copo para a árvore de ouro beber, mas a nova esposa do príncipe falou, opa, espera aí, espera um pouquinho. A árvore de prata é o seguinte, aqui no nosso país, aqui nesse lugar, tem o seguinte costume, quando alguém oferece uma bebida para outra pessoa, ela primeiro bebe um pouquinho do copo. A árvore de prata então pegou o copo e encostou na boca, fingindo, só fingindo que ia beber, e quando ela fez assim, a nova esposa do rei que já desconfiava de alguma coisa, deu um tapa assim naquele copo e caiu bastante do líquido dentro da boca da árvore de prata e a árvore de prata engoliu aquilo, era um veneno. A árvore de prata bebeu aquilo e caiu morta na hora, caiu morta. Só foi preciso mandarem de volta o corpo para ela ser enterrada lá, na terra dela. E o príncipe e suas duas mulheres viveram ainda por muitos anos com muita tranquilidade e muita felicidade.